O Tércio Miranda, ele pegou o porte da Pax E o Ben que abriu na final, ele nos contou, não levou lá Volta, 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 volta Volta, 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 volta Volta, 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 volta Volta, 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 volta Volta, volta, volta É a Monstra Ei, gente, eu tô vendo o jeito pra que uma cara pular Gritar e sapatear é o amor que o Goiás e o Rio Verde tem Por o Montanês em todos Pelo esporte rodeio Lauro Dias Que multada, meu diretor